o miguel vai nadar na vizinha vai dar um tibum tibum jogaram jonas no mar oi gente no blog anterior eu falei pra vocês que a gente vai começar a fazer natação quer dizer o miguel e voltar a fazer a natação vou tentar gravar tudo lá pra vocês e antes disso eu quero agradecer muito muito a todo mundo que votou no cinza com branco pra gente pintar nossa casa então saindo daqui eu vou lá falar pro osmar que o cinza ganhou muito obrigada vocês mandaram muitas idéias de casa em amarelo casa em verde casa no cinza e todo mundo falou que no cinza é mais elegante é mais bonito e é a cor que está se pintando agora as casas então olá já tem uma criança que já desceu ele quis colocar essa blusa não é miguel ele tá só de fraldinha porque chegando ali eu vou trocar ele vou colocar a sunguinha mesmo como é isso você não precisa mais que a mamãe te pegue vizinha trouxe o roupão dele trouxe toalha né depois se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mostrando o que que tem na bolsa dele né miguel então é isso se vocês quiserem comenta aqui embaixo já vai te pegar a minha mãe esqueceu a chave vamos pôr o chinelo põe o chinelinho primeiro pra você ir andando eu trouxe uma maçã para o miguel tô colocando aqui na bolsinha dele quase não tá cabendo vou ter que arrumar uma bolsa maior olha aqui o tamanho que ficou tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você gostou de ir na piscina? Semana que vem você vem de novo na piscina. Abre a porta. Isso. Quem que veio dormindo de lá até aqui na vovó? Cansou? E agora a gente tá indo lá buscar o Osmar lá na casa. Já é umas 6 horas e tá um sol ainda. Tá 34 tempos. Quem é que foi na natação hoje? Que brincou um montão. Não queria sair da piscina. Não queria nem sair da piscina. Quem é que foi? Conta pro papai. Conta pro papai. Papai tá limpinho hoje. Eu tô limpinho ali, que limpinho que eu tô. E eu fiz um cálculo muito errado. O que? De piso. Por quê? Do azulejo do banheiro. Meu Deus. O que você fez? Faltou 20 metros. Mentira! Eu não sei o que eu fiz aí. É, faltou esse banheiro basicamente. Entendi. É, faltou o azulejo desse banheiro. Veio pra colocar em um banheiro. Às vezes você confundiu, mano. É, fez alguma coisa errada. Às vezes você achou que era só pra um banheiro. É, eu não sei o que eu fiz na minha cabeça. Nossa, tá mais cheio de coisa. E o cara também não colocou o piso do chão do banheiro. Então a gente tem que ir lá e comprar. Nossa. E comprar também o azulejo. O que que chegou? Ah, chegou o laminado? Vamos ver. A mesma cor que era do nosso apartamento. É o caputino. O laminado. E aqui o piso que a gente escolheu pra fora. Já mostrei pra vocês. Aqui é o piso da parede do banheiro. O que ele tá falando que faltou, ó. É esse aqui, beijinho. Vai ser bem parecido com o nosso banheiro lá do apartamento que era. É que é o piso aqui desse banheiro aqui, ó. Que vai ser o do Miguel. E amor? Cor. Adivinha que cor que ganhou? Cinza! Amarelo. Vai ser cinza a nossa casa. Cinza. Agora é só a gente escolher o tom de cinza. Elas votaram pra gente escolher o cinza. Deixa eu ver se ele já começou a pintar aqui em cima. Tem uma luz aqui. Não, ainda não. Ou pintou. Não. Tá aqui a tinta. Ele tava só lixando. Aqui tá a mesma coisa. Olha essa criança. Olha isso. Ele quer pregar também. Isso! Nossa! Pregou a madeira? Nossa! Tá muito quente, Miguel. Tá tomando sorvete? Muito calor. Gente. Miguel gosta de sorrir de limão, né, Miguel? Olha, nem faz careta. Você tá ajudando a mamãe a lavar a calçada? Olha, mochada. Nossa, mas que menino prendado. E esse também? Terminamos de lavar. Nossa! A gente tomou banho. Mostra, faz um tutorial como que faz pra virar. Coloca a cabeça, a mãozinha e ergue a bunda. Ergue a bunda. A mãozinha, a cabeça e ergue. Maria. Em cima da vovó. Que cor que é esse aqui? Avô. Esse aqui? Purple. Purple. É roxo. Roxo. Esse é blue. Não. Esse é pink. Pink. Rosa. Papai, tá tão cansado que ele foi dormir. Você vai mostrar pra todo mundo o presente que você ganhou da vovó? Vou secar meu cabelo. Vou secar meu cabelo e uma dica. Se você quer enterter o seu filho, olha lá. Dê imó pra ele. A vovó te deu um peixinho. A vovó te deu um peixinho. O seu peixinho. O seu peixinho. Como é o nome do seu peixinho? Peca. Oi. Ah, preta. Olha. É uma menininha? Peca. Ah, peta. É a peta? Ah. Ah. Você gostou? E esse é o bola? E esse é a bola? Vai mostrar pro peixinho? Olha o bola. Qual é o nome do seu peixinho? Peta. É a peta? Dá boa noite pra peta pra gente ir dormir, então.